Eu acho que é um exemplo muito, muito diferenciado do que é um potencial genético. Eu falo isso porque ele mora num país que tem um controle muito rigoroso com relação aos esteroides. Não, você dá pra chegar, ó, a cintura dele não é fina. Hã? A cintura dele não é fina. Ah, mas ó o peitoral dele, o seu é o contrário. Eu tenho um menino que eu treinei natural que eu acho que é um exemplo muito, muito diferenciado do que é um potencial genético. Eu falo isso porque ele mora num país que tem um controle muito rigoroso com relação aos esteroides. Esse menino se chama Marcia Mamoto. Ele tem 1,60m e ele pesa 65kg. As características ajudam. Ele é baixo, ele é curto. Caramba, mas o moleque é trincadinho, hein? Meu. Separadinho. Não, os braços são impressionantes. Então, assim, esse menino aí é um menino que eu treinei natural que chegou num físico assim que eu falo, cara... Fibrando o glúteo. Não, fibrando tudo. Eu chego. Ele ganhou o campeonato, ele foi overal. Chega, Mônica. Ele foi overal natural, Renato. Se você ficar nem de altura, Renato. Que país que é? Islândia. É, os nórdicos são complicados mesmo. Não, ele é brasileiro. Não, mas eu tô falando da legislação. Quando eu morava na Suécia, tinha um... Olha os braços. Eu tive que assinar um documento lá na academia que se eu fosse... Se fosse descoberto que eu usava esteroide e coisa, eu estava expulso. É sério que é assim lá na Ange? Na Suécia, Estocolmo. Ó, no país dele, se você for pego com esteroide, você tá em cana. Pego? Pego com esteroide, você tá em cana. De tão controle rigoroso que tem no país. Paizinho ruim pra cacete, pra morar. Não, detalhe, 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 Islândia... Olha a separação das pernas do moleque, cara. Ó, detalhe que a Islândia é o país que mais tem Mr. Universo no mundo. Olha aí, ó. É a terra do Bjorn lá. É, do Montanha. Os caras são fissurados em exercício de força. Tem um monte de Mr. Universo lá. Maurício, esse é o menino campeão overall natural. Natural. É o campeão overall natural treinado pelo Julião. Ah, para. Se me é um panda, vem falar que ele é natural. Pelo amor de Deus. Me dá uma irritação quando o panda vem com esse papo. Ele é natural de onde? Da África, no máximo. Não tem como, cara. Ah, esse menino aí, mandaram mensagem, me mostraram ele e tudo. Eu lembro o Troy Alves, de rosto. É, ele não é grande, mas o que ele tem de densidade... Ele é bem baixinho? É, é baixinho. Ele parece ser bem pequenininho, tipo um médio de 65, mais ou menos. Por aí. E mostraram ele? Ah, eu acho que ele vai fazer uma preparação agora, já com os recursos. Aí eu falei, eu quero ver se vai evoluir. A verdade é a seguinte, o bodybuilder menor, ele leva uma vantagem no início da carreira, que depois se perde. Sim. Entendeu? Então, se você pegar um culturista iniciante, a maioria dos culturistas baixos levaram vantagem pela estrutura menor. Quando fica mais velho é que começa o problema. Mas a linha do moleque é ótima, né? Tem todos os músculos desenvolvidos. Mas, ô Maurício, pensando nos super-heróis, acho que você devia almejar um Homem-Aranha, cara. É, no máximo. Pensando, já que você foi pra essa linha de histórias em quadrinho, desenho, essas coisas, eu ficaria com o Bob Esponja mesmo, sabe? É isso, é verdade. Aí, Renato, dá pra chegar. A cintura dele não é fina. Hã? A cintura dele não é fina. Ah, mas olha o peitoral dele, o seu é ao contrário. Nossa, o Júlio já...